Vamos falar de um crime que aconteceu na cidade de Areia Branca. A morte de um jovem que foi atingido por disparos de armas de fogo. Foi hospitalizado, mas não resistiu e infelizmente faleceu. Está aí a fotografia. Douglas Nunes dos Santos, de 21 anos, havia sido alvejado a tiros no último domingo após ter saído de uma festa no povoado Junco, exatamente no município de Areia Branca. Ele morava na mesma comunidade, tinha ido levar a namorada em casa, mas foi baleado na volta. As investigações já começaram. E aí, mais uma vez, a gente solicita. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a desvendar esse crime, deve ligar para o Disque Denúncia nº 181. É mais um caso, mais um homicídio, mais um assassinato em todo o estado de Sergipe. Só não vê quem não quer. Não adianta tapar o sol com a peneira, mas Sergipe já se transformou em um grande galdeirão da morte. Essa que é a grande verdade, viu?